Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou hoje quatro envolvidos no esquartejamento de um homem aqui na capital. As partes do corpo foram encontradas em duas malas na semana passada. Foi por estas imagens que a polícia conseguiu chegar aos assassinos do morador de rua encontrado esquartejado dentro de duas malas na semana passada. Neste vídeo, um casal aparece carregando a mala com partes do corpo, próximo ao cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. A investigação da polícia civil apontou que sete pessoas participaram do crime, que foi executado a mando de um traficante de drogas que mora neste beco, que fica ao lado da avenida Álvaro Maia, na zona centro-sul de Manaus. O mandante do crime, segundo a polícia, é Cristiano Rodrigues, conhecido como Catita. Ele teria mandado matar o morador de rua, Elivelton dos Santos, porque a vítima atrapalhava a venda de drogas na área do boulevard. Então o Catita, que é o chefe do tráfico doméstico ali na localidade do beco, e ele mora inclusive a duas casas ali do beco, ordenou que fizessem a maldade com o rapaz, chamou as pessoas, ele foi morto a golpes de... Foi morto por soco, paulada, foi morto enforcado também. E depois é que o Catita conseguiu um terçado e os sacos plásticos pretos para que a vítima fosse colocada dentro. Erisson Lobato, conhecido como Joe Joe, Igor Miranda, e a mulher que aparece no vídeo, Marisette Costa, também foram presos. Para a polícia, eles confessaram detalhes do plano de esquartejar e colocar parte do corpo nas duas malas encontradas na quinta e sexta-feira da semana passada nas proximidades do cemitério São João Batista. Seis pessoas participaram do homicídio, dessas seis pessoas, três ajudaram no esquartejamento, e cinco pessoas que participaram também do homicídio e do esquartejamento participaram também da ocultação de cadáver. A polícia ainda procura por três homens que participaram do crime. Os presos vão responder por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. A campanha nacional de trânsito, que começa no domingo que vem, quer fazer um alerta sobre as mortes no trânsito. Ela vai ser lançada em Iranduba e os jovens vão ser alvo porque são as pessoas que mais cometem infrações, segundo o Detran. A campanha vai até o dia 25 de setembro e várias atividades educativas e de fiscalização serão realizadas na capital e no interior. A faixa azul na zona norte da capital vai começar a valer na próxima semana. A preocupação dos motoristas é que o trânsito pode ficar engarrafado, mas quem andar pelas faixas vai ser mutado. Ana Paula pega ônibus todos os dias para ir estudar. Antes, ela demorava uma hora para chegar no centro. Agora gasta apenas 30 minutos. Para nós estudantes ou trabalhadores que dependemos do transporte, melhorou bastante. A faixa azul já funciona na Constantino Nery, Humberto Caldeiraro e Maripiranga. A partir do dia 22 deste mês, mais três avenidas vão começar a ser fiscalizadas. A Torquato Tapajós, Max Teixeiras e Noel Núteus. O sistema na zona norte interliga o centro da cidade até o terminal 3 da Cidade Nova. A partir do dia 22, vai ser iniciada a fiscalização intensiva. Os agentes sempre estão posicionados em pontos fixos, em motocicletas, viaturas, ou até mesmo pelas câmeras onde houver essa possibilidade, a fiscalização é intensa. A faixa azul foi implantada para melhorar o tráfego dos ônibus na cidade. Aqui na Avenida Noel Núteus, a faixa vai começar a valer. Mas para alguns motoristas, o trânsito vai ficar pior, ainda mais nos horários de pico. No momento não, enquanto não resolver o problema desse pedaço aqui, que é o rivo de trânsito. Vai ficar congestionado, né? É importante que todos fiquem atentos, porque agora vão ser seis avenidas onde a faixa azul vale. Quem pode trafegar nelas são os veículos de urgência, como as ambulâncias e viaturas policiais, condução escolar, táxis com passageiros e guinchos com veículos. E quem desobedecer essas regras vai levar multa gravíssima com sete pontos na carteira, além de pagar R$ 191,54. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. R$ 201,54.